Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre limites, tá certo? Então nessa primeira questão nós temos o limite de 4x menos 4 quando x tende a 1. Bom, alguns colegas podem pensar que quando você substitui nesse x que está aí aparecendo para você o 1, você tem 4x, ou seja, 4 vezes 1 menos 4 daria 0, você teria um problema. Na verdade a função está bem definida para o 1, então a gente não tem nenhum problema para poder fazer a substituição. Ou seja, essa função é uma função contínua e se ela é contínua você pode fazer o limite sendo igual a imagem desse ponto, tá certo? Então você tem aí igual ao f de 1, né? Então no lugar do x aqui nós colocamos o 1. Então 4 vezes 1 dá 4 e 4 menos 4 dá 0. Tranquilo, sem nenhum problema. Na próxima situação a gente vai ter uma certa ressalva, né? Porque não pode dar 0 a um denominador. Então nós temos aqui uma outra situação, o limite de x ao quadrado menos 16 sobre x mais 4 quando x tende a menos 4. Reparem agora que quando a gente substitui, né? Ou tenta substituir o menos 4 aqui na posição do x, eu encontro, né? Nós encontramos um 0 no denominador. E esse 0 não pode estar no denominador, certo? A gente não tem essa divisão por 0. Isso significa dizer que a função não está definida para o menos 4. É claro que nós sabemos que se os limites laterais têm nenhum mesmo valor, é porque o limite existe. Claro, isso a gente vai ver numa situação em que eu vou colocar para vocês no GeoGebra, né? Que é um software de matemática para a gente poder acompanhar os limites laterais, tá certo? Bom, mas qual o procedimento ao GeoGebra que a gente pode fazer para amenizar o nosso problema aqui? Nós podemos, então, fatorar o numerador, tá certo? Então, isso aqui é um produto notável, né? É o produto da soma pela diferença. E agora eu posso simplesmente aqui, ó. Eu posso simplificar, né? Eu posso cortar o x mais 4 com o x mais 4, sobrando, então, o x menos 4. Então, eu vou substituir esse limite aqui, colocando o x menos 4, né? Na função. Então, fica assim, ó. Limite de x menos 4 quando x tende a menos 4. Bom, nesse caso, é bem simples e a gente recai no caso anterior. É só substituir o menos 4 aqui. Então, fica menos 4 com menos 4, né? Tá aqui, ó. Essa é a substituição. E menos 4 com menos 4 dá menos 8. Bom, fico por aqui agora. E em breve eu mando outro vídeo fazendo a interpretação geométrica desses limites, ok? Pô, já ia me esquecendo de deixar alguma parada pra você fazer. Pô, é um absurdo isso. Tá aí, ó. Dá uma olhadinha nessa questão e depois a gente conversa. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.